A quadra do Yacht Club de Teresina foi palco do confronto entre as equipes Crença e Sampaio Correia em um embate para a definição dos semifinalistas do campeonato piauiense de futsal adulto. E com bola rolando, Sampaio Correia dominou a partida e foi preciso apenas pouco mais de 10 minutos para Luana abrir o placar. Com o jogo fácil em quadra, não demorou para Lucas fazer o segundo do Sampaio. Em seguida, Denis ampliou marcando o terceiro, mas foi dos pés de Maicon, depois de um tiro livre, o primeiro gol do Crença. Fim do primeiro tempo, Sampaio 3, Crença 1. O segundo tempo começou com o Crença partindo para cima e com uma jogada precisa, o Alisson marcou o segundo da equipe ex-campeã piauiense. Mesmo com a pressão do Crença, foi com uma bomba que Dahan ampliou, marcando o quarto gol do Sampaio no jogo. E foi com uma cobrança de falta que Marcelo fez o quinto, deixando o placar mais elástico. Em seguida, a resposta veio dos pés de o Alisson, marcando o terceiro do Crença. Fim do segundo tempo, Sampaio Correia 5, Crença 3. Com a vitória, a nova equipe do futsal piauiense segue na briga pelo título. Treinamos muito forte na semana, nós sabemos da qualidade do Crença, mas é fruto do trabalho, né? Treinamos muito, muito forte e aí acertamos a marcação e graças a Deus saímos com a vitória. As oportunidades vieram, não foram concluídas em gols, nosso time perdeu muito gol. Ninguém entende, o futebol é desse jeito, principalmente o futsal. Tivemos um apagão no primeiro tempo, né? O segundo quarteto, quando entrou, não deu sustentabilidade para o primeiro, pegamos os dois gols muito rápido e no final das contas foi isso aí. Segundo período já foi um time bem mais dinâmico, a gente já colocou a bola no chão e começou a jogar. Mas por infelicidade pegamos dois gols aí, agora com o goleiro linha, mas não deu mais tempo reverter o placar.